Música Tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês viram aí, né? Na abertura do vídeo. É um cabelo totalmente pesado, desgastado, oleoso e etc, tá? Tudo isso que vocês viram. Chega, que vocês já viram aí na capa o que é. Então eu vou mostrar pra vocês a coisa mais linda do mundo que eu comprei. Gente, essa máscara, ela é o poder. O poder mesmo. Quando eu comprei, eu já sabia que ela ia, tipo, dar um ar de graça no meu cabelo. Gente, vê. Vê se não tá solto. Bem diferente do vídeo que eu mostrei pra vocês, que foi antes de eu passar ela. Vê só, vê se balançado. Tipo, tá muito, muito, muito bom. Você pega, não se dá vontade de você ficar pegando nele direto. Eu já não fico, né, pegando, já sou viciada em pegar no cabelo. Ainda mais agora. Tem meus dedão aqui, que eu marco. Gente, quando você abre, olha só. Não cai, não cai. É durinha, 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 durinha. Ela é da marca Forever Liss. Ó, aqui é a marca dela, Forever Liss. E o nome é Desmaia Cabelo, tá? Aqui eu tô falando que ela é a máscara ultra hidratante, queratina brasileira, depantenol, colágeno e sinergia de aminoácidos. E o que eu mais gostei dessa máscara aqui é que o resultado dela é instantâneo. Você não precisa ficar esperando 20 minutos com a touca na cabeça e tal. Não, você faz ali no banho mesmo. Tipo, eu passo o shampoo, eu nem enchevo a passar o condicionador pra ver o tanto como que ela é boa, né? Então eu já passo ela direto. E deixo ali 5 minutinhos, 3 minutinhos. E quando eu tiro, gente, tá isso? Ó, eu deixei ele secar naturalmente. Pra vocês verem o brilho que dá, tá vendo? Muito brilho, gente. Muito brilho, muita perfeição. Muito tudo isso que vocês estão vendo. Pela consistência dela, que ela é bem, bem maravilhosa mesmo. E assim, ela é linha profissional, né? Sem falar nisso. A Forever Liz tem outras máscaras também. E eu não tenho condição de comprar todas as máscaras da Forever Liz pra fazer resenha pra vocês. Pra falar dela pra vocês, o que eu achei, o que eu não achei. Porque realmente são bem caras as máscaras. E aí, gente, eu resolvi, tipo, deixar, sabe, meu cabelo bem hidratado. Por isso que eu comprei. Ó, gente, não... Veja só isso, ó. Ó. Passa direto, tipo, não fica, sabe, aquele negócio igual que eu mostrei no vídeo pra vocês. Não fica isso, gente. Tipo, eu tô amando. Quem teve de oportunidade, fala nos comentários pra mim o que achou, se gostou, se não gostou. Que é pra eu saber, né, se se deu bem no seu cabelo. Porque realmente, gente, eu acho... E ela ainda é pra todos os tipos de cabelo, tá? Não tem preferência, não. Então, eu espero que dê certo no seu cabelo, que você goste. Me conte como foi o seu resultado, tá bom? E é isso, gente. Dá um like neste vídeo. Se inscreve no meu canal, que vai ter mais vídeos mais pra frente, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.